O cara aí tá mal O cara, o cara, o cara, o cara, o cara. O cara, o cara, o cara. O cara, o cara, o cara, o cara, o cara, o cara. O cara, o cara, o cara, o cara, o cara. O cara, 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 o Atena! Sejam você. Sejam você. Sejam você. Sejam você! Ok!